E aí galera, beleza? Hoje o assunto é top! Filamento, resina, qual Pedrinho usa e qual ele indica? Que tipo? Tem diferença? Tudo isso nesse vídeo, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, aperte sininho as notificações, deixa aquele like bacana e compartilha, porque você vai ajudar demais o canal a trazer sempre esse tipo de conteúdo. Hoje vamos abrir um, dois e uma resina de um litro, fora os outros filamentos que eu vou explicar aqui para vocês, beleza? Então vamos começando logo abrindo esse aqui que está mais pesado, tudo sobuloso, vamos abrir logo esse aqui que está mais pesado. Cara, filamento, o segredo é o seguinte, você compra um de uma marca, está imprimindo bem, continua comprando, Começou a ficar ruim, muda de fabricante, porque tem fabricante que é assim galera, ele faz um lote top e depois, cara, começa a cair muito na produção, começa a ficar ruim. Eu já comprei de vários, até de marca famosa aí, tipo 3D fila, que é muito indicado aí pela galera que faz vídeo de impressora, porque são patrocinados, lógico, não é ruim ser patrocinado por uma empresa dessa, mas ele não é patrocinado por ninguém, só pela carteira dele mesmo. Então, esse aqui é um que eu estou me dando muito bem, eu vou falar o nome aqui, por falar, mas eu não estou ganhando nada, beleza? É da Volt 3D, veio duas caixinhas da mesma cor aqui, eu vou abrir uma. Ó, uma coisa que eu detesto nessa marca, cara, é que não vem embalada a vácuo. Até hoje eu só recebi dois filamentos dessa marca que veio com o vácuo funcionando. Eu vou até usar esse vídeo aqui para provar, está vendo? Não está embalada a vácuo, isso é um defeito chato dessa marca aqui, que todo o produto dela não está vindo embalada a vácuo. Vamos ver, eu comprei três rolos de filamento, vamos ver se pelo menos um vem, né? Isso é muito importante, galera, ele vinha embalado a vácuo. Gostei muito dessa cor aqui, depois eu mostro que eu estou imprimindo com ela. Ó, esse aqui já veio. Ó, esse aqui já está certo, ó. Esse aqui, o vácuo está funcionando, o suvaco está funcionando, o suvaco. Eu vou mandar uma reclamação agora no Mercado Livre. Vamos abrir esse outro aqui. É, mas ignora. Já passou do prazo de devolver, né? Vamos ver aqui que cor é essa aqui. Ah, essa aqui é cobre, muito bonita essa cor, galera. Eu vou usar essas cores assim, mais prateadas, mais cobre para fazer as bases, beleza? Ó, e outro. Mais um, que o vácuo não está funcionando, cara. Está a mesma fabricante. Vou entrar em contato com esse boiola, para ver o que está acontecendo. De três, dois, veio sem funcionar. Agora vamos abrir a resina, que é muito elogiado pela galera aí. Ah, deixa aqui. Cara, que negócio é errado, meu irmão. Não veio com laca. Um litro. Tá, isso aqui é a melhor coisa que tem para quem gosta de acabamento. Deixa eu ver um plásticozinho de molha tops. Também não veio embalar da vaca. Já estourou o vaca aqui do troço. Essa daqui é da Unicubic. Um litro. É um quilo, né? O V-Ride and Slice Friars. Massa. E essa daqui é branca. Cor branca. Um litro. Eu vou explicar para vocês já já, tudo o que tem a ver sobre resina e diferença. Beleza? Não, essa daqui é cor da pele. Cor da pele. Lembrei agora. Cor da pele. Ah, está vindo branca. Vai vir agora. Mais dois litros. Então galera, eu vou explicar para vocês aqui todos os tipos de filamento que eu usei e... Um que eu gostei e um que eu não gostei. Beleza? Esse daqui é o famoso PETG. Não, esse aqui é nylon. Esse aqui é nylon. Nylon. Esse é nylon. Esse aqui. E esse aqui é PETG. Que é feito tipo com reciclado de garrafa PET, né? PETG. E esse aqui é o famigerado ABS. Beleza? Esse aqui é o ABS. Cara, esse aqui é o mais forte e é o mais complicado para se imprimir. Então vamos lá. Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar para vocês aqui o material que eu usei para cada peça. Isso aqui é esse aqui. Eu usei esse aqui é nylon. Cara, super forte. Super forte mesmo, cara. Cara, esse aqui eu usei esse material aqui. Muito forte, cara. Muito forte mesmo. Esse aqui é nylon. Beleza? Esse aqui eu usei ABS. Quer ver mais o que eu fiz de ABS? Não tem mais nada aqui, não? Cadê as peças de ABS que eu fiz? Ah, isso aqui eu fiz de ABS. Isso aqui é uma peça que eu fiz para minha Ender nova, para passar o filamento. Isso aqui é ABS. Esse boneco aqui, eu fiz em ABS, esse boneco aqui, eu fiz em ABS, para vocês verem que ABS não só serve para fazer peça resistente, não. Ele serve para muita coisa diferente, beleza? Então, esse aqui é um material bom, beleza? Então, esse aqui eu fiz em ABS, isso aqui eu fiz em ABS, aquele lá eu fiz em nylon, PTG, beleza? É um material bom também, bem resistente, e o ABS é o campeão na parte de resistência, cara, é o mais forte, mas também é o que dá mais trabalho para imprimir. Por quê? Porque ele normalmente descola da mesa e também ele encolhe. Então, você tem que ter, que nem eu tenho agora, uma cabine para colocar a impressora dentro, para não pegar muito vento, e desligar o ventilador na hora de imprimir. Tem impressora que não deixa desligar, deixa reduzir para 60% ou 50% da velocidade do cooler principal, e o cooler secundário você consegue desligar, beleza? E agora, esse aqui que o Pedrinho está falando, é o que eu mais uso, que é o PLA. O PLA é o campeão aqui, nas minhas impressões. Esse aqui eu fiz agora, até para um inscrito do canal, que ele encomendou. Esse daqui é a Vandinha, né? O STV. O Mãozinha. Cara, você faz tudo, bicho. Ó. Esse aqui também, ó, que da hora. Tudo isso aqui é, bicho, vamos botar assim, 90% das minhas impressões, a 80% é PLA. Deixa eu dar uma diminuindo na luz aqui, para ver se melhora aqui a visualização. Ó. Fanático. E o que eu uso resina, cara? Resina, eu vou mostrar agora, para que que eu uso. Tá vendo aqui, ó. Pra isso que eu uso resina. Ó, a cabeça, a mão, as asas aqui, ó. A parte mais, com mais detalhes. Essa parte preta, essa parte creme. Esse daí, essa coisinha que você está vendo aí, é o cor da pele. A resina cor da pele. Fica show, tá vendo? Cara, os detalhes aqui, ó. No cabelo, no rosto, ó. Na asa. Essa aqui é a resina, cara. Eu não fiz toda ela em resina, porque, tá, fica muito pesada a asa, entendeu? E o resto do corpo, PLA. Então, essa é a dica que eu vou te dar hoje, galera. Precisa usar ABS? Precisa, cara. Muita coisa você tem que fazer em ABS. Principalmente peças que você tem que usar mais força, beleza? Ó, essa aqui eu fiz também PLA, ó. O embleminha da SpaceX. PLA, ó. Cara, você tem muita coisa que você consegue fazer com PLA, ó. E a vantagem do PLA é que você não tem muito estresse. Com problema de descolar da mesa. Você não tem estresse com problema de descolar da mesa. E também não tem estresse com encolhimento de peça, porque ele esfria muito rápido e não deforma, beleza? Então, a dica de hoje é a seguinte, galera. Vai imprimir ABS, impressora fechada. Vai imprimir PLA, quanto mais vento, melhor. Então, janela aberta, tudo aberto, ele não é tóxico, beleza? E tem que ter cuidado com a temperatura. Porque, vamos falar agora de temperatura. O PTG, normalmente a temperatura ideal dele é 220 até 240, o PTG. O PLA, se for um bom PLA de verdade, um PLA top, você consegue imprimir a partir de 170, 180 graus. Beleza? Que for um top de linha, cara. Aquele PLA top de linha. E se for um mediante nesse aqui da Volt, a partir de 205, você consegue imprimir com ele bem, sem estar com muita teia, entendeu? Com acabamento decente e numa velocidade boa, a partir de 205. Se você chegar a mais de 205, começa a dar teia. Pelo menos nesse da Volt aqui, beleza? E tem PLA que você tem que imprimir quase na temperatura, de tão ruim que é, você tem que imprimir quase na temperatura de ABS, porque senão entope o bico e é uma porcaria. E o ABS, cara, você tem que imprimir no mínimo 240 a 260, que é o máximo da maioria dos bicos de injeção de impressora, que é 260, né? Então, cara, tem que trabalhar com a mesa sem 110 e o bico tem que estar aí no mínimo 260 a 240. 240, 240 num ABS bom, de 230 a 240. Um ABS ruim, pode botar 300 graus, filho, porque o bicho entope, é ruim e se tiver umidade nele, só a misericórdia para te salvar, beleza? Então é isso, galera. Eu vim hoje aqui dar uma dica de filamento que Pedrinho usa. Eu uso 80% hoje em dia, porque eu estou usando muita resina, 80% hoje em dia é PLA e resina PTG eu uso pouco também, não gosto muito de PTG, não gosto do acabamento. É muito bom para a parte de força também e, cara, e vou te falar, eu estou satisfeito e estou gostando da resina da Anikubic, muito boa. Agora eu comprei mais 2 litros, eu achei boa, primeiro eu comprei 200ml, para ver se eu ia gostar. Gostei, imprimi bem, os detalhes ficou bom, aí comprei agora 3 litros, beleza? Então era isso que eu tinha para hoje. Cara, não sou profissional no negócio de impressora, não vou estar aqui dizendo que eu entendo de detalhes mínimos, cara. Mas eu entendo de fazer coisa em impressora 3, tudo que está atrás de mim foi feito por mim. Eu faço nome, eu faço peça, eu faço peça em ABS, eu sei imprimir, eu sei configurar. Cara, eu sei tudo, eu só não sei explicar, beleza? Mas se você tiver dúvida, pode vir aqui no canal que eu tiro para você com o maior prazer do mundo. Cara, e eu falo, além de fazer, pintar, eu garanto a você, eu sou autodidata, eu mesmo aprendo. Cara, eu configuro no grau e tento explicar da forma mais simples, que é para qualquer pilantra que nem Pedrinho entender, beleza? Então se você gostou do canal, já se inscreve, deixa aquele like, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas a conhecer o canal e também saber, Pedrinho é fera ou não em impressão 3D. E a dica é essa galera, ABS, impressora fechada, PLA, quanto mais vento melhor, PTG, tanto faz. Mas, ele gruda bem na mesa. Sim, outra dica importante, se você for usar ABS, cara, usa um gelzinho de cabelo que tenha PVP, que aí segura bem. E vou te falar, não adianta falar, eu vou economizar energia elétrica e deixar a mesa a 80, 60, 70 graus, que você vai perder sua peça. Se for uma peça pequenininha, vá lá que seja, beleza? Uma pecinha dessa aqui, você consegue até, com 80 graus, você consegue fazer ela em ABS. Mas se for uma pecinha desse tamanho aqui, esqueça. Ela não estufa fechada, é 100 graus, 110 aí, que é o máximo da minha mesa, beleza? Então, fui galera!